Gente, a gente tem que conversar sobre confissões de um serial killer, Sam Little. Esse cara é tão filho da mãe que ele matou mais de 90 mulheres a sangue frio durante décadas. Ele foi preso só depois de muito velho já e ainda assim a vida inteira ele conseguia sair da cadeia. Então, vamos começar pela história desse cara, né? Eu assisti essa série de cinco episódios bem legal de assistir porque é uma mulher ali explicando que ela resolveu escrever um livro sobre ele. Então, ela teve que entrar em contato e ela teve que lutar com os fantasmas do passado dela porque ela já tinha sofrido uma violência e tal. Então, ela vai conduzindo essa série, né? Contando ali sobre o cara. Mas quando aparece ele, tu já sente uma repulsa porque tu pensa assim, sabe aí que ódio, como é que essa pessoa conseguiu ficar tanto tempo impune? Imagina, ele nasceu nos anos 40 e 15 anos depois já estava cometendo alguns crimes e já foi para um reformatório. No reformatório, ele já aprendeu várias técnicas de como, sabe, machucar alguém. Ele via as pessoas sendo estuprados e ele via a impunidade que tinha naquele local. Também a gente não pode levar em conta 100% a narração dele porque a gente não pode confiar, né? O narrador não está sendo muito confiável do jeito que esse cara é. Então, ele conta ali a vida dele. Ele diz que a mãe dele teve ele nova e, sabe, era muito esquisita essa relação porque depois de adulto ele foi conhecer de fato a mãe dele. E ela se insinuou para ele e queria ter relações sexuais com ele e ele não quis, então ele já tinha uns 26, 27 anos. Aí depois ele percebeu, desde adolescente, ele tinha essa fantasia que ele gostava de ver as cobras enforcando as mulheres ou os homens enforcando as mulheres nos filmes e ele tinha essa fantasia desde então e quis começar a colocar em prática. E ele tinha realmente... O problema dele ali, a satisfação sexual dele era enforcar as mulheres, nem era estuprar, nem nada assim, mas só o fato dele enforcar a mulher ele já ficava no ápice sexual. Isso aí até eu estou lendo no livro que é a Anatomia do Serial Killer, né? Que muitos têm uma satisfação sexual em torturar, amordaçar, não precisa necessariamente fazer alguma coisa. E esse cara, ele foi preso a vida inteira. Ele tem uma lista corrida de prisões que ele ficava meses, ficava um ano no máximo. Imagina, é uma lista enorme. A mulher mostrou ele na série, é uma lista enorme, então ele era completamente impune, ele se sentia um deus. Ninguém me pega, ninguém faz nada comigo, nunca vão me pegar. Por quê? Porque ele tinha a lógica, que infelizmente ainda é uma realidade, que ele gostava de pegar as mulheres que eram prostitutas, a maioria era negra. Então, era uma época também que era piora do que é hoje, que a polícia não se envolvia. Não tinha uma testemunha, porque algumas sobreviveram, mas na época elas eram prostitutas e a polícia não queria que elas fossem depor ou coisa assim, porque o júri não ia dar crédito para elas. E ele ainda ia sair por cima. Então, isso é um absurdo, né? E hoje em dia ainda acontece isso, direto. Eu também vejo uma série que ela é de ficção, mas os casos são baseados em casos reais, que é o Law and Order, né? E hoje em dia acontece isso ainda, das prostitutas não terem voz, não terem direitos como um ser humano. Então, nessa série a gente vê bem isso, que ele pegava justamente elas por causa disso. E ele realmente achava que as mulheres eram nada. Ele teve um relacionamento com uma Jean que era bem mais velha que ele e eles ficaram um tempão juntos. Não sei como que isso acontece, né? Como é que pode ter empatia por alguém. Ou nem tinha, só viveram juntos, sei lá. Mas é revoltante imaginar que esse cara matou mais de 90 mulheres e ficou impune. Tipo, a vida inteira ele foi preso agora com... Eu acho que ele já estava com quase 80 anos. E pegou aí a prisão perpétua. Ainda bem. Ele estava na prisão pena de morte. Só que, então, depois dele falar tudo ali com a mulher e tal, e confessar os crimes, ele resolveu se declarar culpado. E, então, ficou na prisão perpétua. Mas, ele morreu. Acho que ano passado ele morreu. Então, menos mal. Só que é um absurdo. E é muito bizarro essa série, assim. Porque ele não gosta muito da mulher quando ela começa a falar com ele. Porque ele acha que ela quer incriminar ele, né? Óbvio. Mas, depois ele vai dizendo que ama ela, que não sei o quê. Que quer ela só pra ele. Que ela é dele. E ele vai fazer o que quiser. Porque ele queria muito colocar as mãos no pescoço dela. E ela vai perdendo um pouco da sanidade enquanto ela conversa com ele. Imagina, ela passava, tipo, o dia inteiro conversando com ele. E, nos domingos, ela ia visitar ele. Então, é bem esquisito. Bem, bem difícil mesmo de imaginar isso, né? É uma situação muito complicada. Só que, enfim, é muito triste. Eu acho estranho que eu nunca tinha ouvido falar desse serial killer. E ele é bem, né? Famoso. Deveria ser, pelo menos. E, tanto que no começo da série, eles falam que... Esse serial killer matou mais que John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer e Ted Bundy juntos. Então, ele deveria estar estampado em todos os lugares da internet, né? Não esses outros que agora adquiriram uma fama, não sei porquê.